Menina dos olhos verdes Menina deito na cama e não durmo Contigo eu pego a sonhar E eu vejo o vosso retrato Mas a saudade eu não mato Sem teu rostinho beijar Por vós eu tenho sofrido Bateço por te adorar Fiquei com os cabelos brancos Antes da idade chegar Meu peito está com valido Eu não posso mais cantar Meu sofrimento é profundo Vou andando pelo mundo Sem nada me consolar Vou me arrastando pro mundo Enquanto eu puder andar Só peço pra que Deus mande Um santo pra me ajudar Vou-me embora desta terra Aqui não posso ficar Comigo eu levo um ditado Quem já nasceu castigado Precisa se conformar E mais algumas palavras Ainda eu quero falar Vou lhe dar a despedida Para nunca mais voltar Embora eu fui desprezar Eu juro de não vingar Deus me acompanha com a sorte Até na hora da morte Pra de mim não se alembrar Meu Deus me acompanha com a sorte Eu não sou mais Eu não sou mais Eu não sou mais